Aí rapazada, GTR do Renato Garcia Ah, pra fazer um drift, o bagulho já foi pra um lado, acabou o ângulo do volante, já rodou Rapaziada, finalmente eu recebi alta do hospital, já estou em casa, acabei de chegar em casa hoje, nesse dia que você está assistindo esse vídeo Eu cheguei em casa hoje, fui liberado, minha cabeça está melhor, o sangramento já está estável Agora é só recuperar mais um pouquinho e voltar a gravar vídeos Mas enquanto ainda não tem os vídeos que a gente normalmente grava, eu pedi pro Japa, nosso editor maravilhoso Fazer uma compilação dos melhores rachas que a gente já gravou, dos famosos do YouTube A gente está falando de Renato Garcia, Petrol Red, Diego Faustino, Alto Super Todo mundo que vocês já conhecem, vocês vão assistir aqui nesse vídeo Tem até o Titio ACF fazendo graça, Malgarise causando Vai ter muita coisa boa, fechou? Então assiste o vídeo até o final, tamo junto e bora pro vídeo Tá suja a pista, hein? É bonito, tá pra ver? Aí sim, hein? E aí? O que você acha que vira, Luan? Já falei, acho que 245 do outro 150 Não, mas vai ser só 400 metros Por que? Porque o final lá está sujo de óleo, não pode até o final Uh, que droga É então Entendi, 400 metros eu não faço nem ideia Nem eu não faço ideia, mano Não, 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 não Oxe, não deu tempo do Faustino Faustino não se levou não Bom Vamos ver Vamos ver o que aconteceu Sobair com técnica Puta porra Vamo, de vamo Vamo Coraano Coraano E aí, lindão, você tá bom demais? Tá, bom demais. O que foi aquilo ali que você fez na hora de entrar na pista? Ah, pra fazer um drift, o bagulho já foi pra um lado, acabou o ângulo do volante, já rodou, os malucos estão todos correndo. Mas é bonito demais, velho. É bonito, né? Da hora, velho. Vem quantos cabalos nele? 411, sei lá, por aí. 411? Da hora, velho. O que é 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 E aí, rapazada, GTR do Renato Garcia, ele vai ficar, não é ele que vai correr agora, ele vai correr contra essa hoje TTRS azul, mano, olha esse aqui, velho. O carro, esse carro aqui é maravilhoso, velho. Isso é louco, velho, esse carro aqui é perfeito. Olha isso, velho. Na moral, rapaziada, esse aqui é um dos GTRs mais bonitos do Brasil, de longe, velho. Olha esse body kit, mano, que bagulho louco, velho. Não, 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 não. Que leque, o Garcia ganhou, viado. Caraca, é verdade, né, velho. Nunca correu, correu contra a TTRS, deu bem, cara. Viu, o GR. É, caralho. O GTR falhando. É verdade. Viu, o Molacá falhando. Verdade. Caralho. Tô comendo, foi bem. A corrida foi da hora. Foi da hora, velho. O GTR do Renato aqui agora, de novo. Essa provavelmente vai ser a última passagem que eu vou gravar aqui. Não faço ideia. Mano, olha esse pôr do céu, velho. Vai tomar no cu, que bagulho lindo, velho. Olha isso. Esse carro tá lindo demais, velho. E aí? Qual que leva? O GTR aqui ou a... Eu acho que é o M5 também. É, é o M5 ali, ó. Bombeiro. 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 E aí Lucas, você vai correr agora? Vou, vou. Vai correr contra quem? Vou com esse turma do... Nossa, vai ser o racha também. Eu quero ver, a minha dúvida é se eu passo na frente dele nos 200. Se eu passar nos 200 tá ótimo. Caraca. Mas foi Benga no Jetta, não foi? Naquela hora? Benga no Jetta. Benga no Jetta. Eu quero ver nos 200, velho. Vou te falar, eu sempre falo isso pra todo mundo. Esses Subaru tem um tapa na cara, velho. Obrigado, mano. O carro tá ouvindo demais, velho. Obrigado de coração. É nóis, mano. Tamo junto. Boa sorte aí. Vambora. Tamo junto. Chega aí. Fala. Beleza? Como você tá? Mano, fala pra gente. Quem que você acha que vai levar essa daqui? O Subaru? Eu vou no Subaru. Sério? É, eu vou no Subaru. Eu sou suspeito, mano. A Q3 ali é míssil, mas eu vou no Subaru. Tá lindo esse Subaru. Nossa, nem fala, velho. Tá lindo, tá forte. Só não pode quebrar. É, TS. Aí quebra. Melhor que eu falo. Aí é foda. Mano, olha o sol batendo, velho. Olha que bagulho absurdo, velho. Olha que roda com... Você é louco? Muito lindo, velho. Você não ia correr com a outra parreira? Agora vai. Ia, eu vou puxar com ele daqui a pouco. Ah, vai puxar com ele daqui a pouco. Eu quero ver como é que vai ficar 200 metros com ele. Os 400 já não vai dar. Então, é pau na Q3? Vamos ver. Vamos tentar. Tem pra gente ir aqui pra tentar. Não, não, não. Nossa. O cara tá tentando me atropelar ao vivo aqui. Só o pezinho, só o pezinho. Vem cá, só o pezinho. Ó, mas e o VTI? Você não vai correr? Vamos correr. Vou gravar o alemão e vou lá pegar. Ah, dá hora. Caralho, velho. Nossa, 222 por gol. Deixa a rotação subir. Solta o freio. Gostou? Gostei. É só isso. Só que agora você vai fazer tracionando. 9 e 2. 9 e 1, eu acho. Tá com 310? 310. 9. 9, demorou. Mais otimista. 9 e 1, macho. E aí, o que você tem a dizer de sua filha? Dormiu na sinalena, valeu? Olha a mijada agora. Hahahaha. Hahahaha. Gostou? Gostou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, doideira, mano. Primeira vez que eu vejo uma caravan aqui na pista de arrancada, na Speed, né, pra falar a verdade. E, mano, se liga, tá calor pra caramba, já lancei o chapéuzinho aqui, ó, fazendeiro. Deixa o like aí, se inscreve. E esse é mais um vídeo aqui na Speed Junk, véi. Tamo junto. What would you do? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?